Então é o seguinte, a gente tá falando de um jogador que chegou, conquistou espaço rapidamente, né, tem lá cinco gols até agora em 24 jogos pelo Flamengo, fez gol de falta e tudo mais, muita gente muito empolgada no início, falando, poxa, olha aí o André, vai fazer a galera não sentir mais saudade do Gerson, de ninguém, o André chegou e tal. Seleção, se cogitou, se falou, se pediu, mas tem a falha, que é um negócio grave, pesado, na final da Libertadores, no gol do Davidson, no gol do título do Palmeiras. E aí a gente começa a dar uma olhada no que a galera do Flamengo tá dizendo e assim, tem uma certa divisão, eu não sei nem se é uma divisão, tem bastante gente contrária a um investimento desse tamanho, pra um cara que cometeu uma falha daquele tamanho lá em Montevidéu. Ô André, uma falha como aquela é um negócio que inviabiliza um negócio como esse? Não tem como dar a volta por cima, é tão marcante a ponto de nunca mais o André conseguir recuperar a torcida? Ou tem jeito pra tudo nessa vida, só não tem pra morte? Posso terceirizar? Pode. Vou te falar sério, eu acho que isso é um negócio muito individual da torcida, da torcida de quem conhece o torcedor, eu, analisando de longe, acho que é algo, sabe, não pode ser considerado normal, porque é um evento único, né? É um evento único, o cara ter uma falha na final da Libertadores. É grave, não dá pra minimizar. É, a falha que determinou que o time foi vice na final. Mas o Zidane também tem uma falha gravíssima na carreira dele, de deixar a seleção dele a pé numa final de Copa do Mundo. Isso que antes ele foi expulso de dois jogos em 98, porque pisou na perna de um saudita, né? E foi expulso, ficou dois jogos fora. E não é um erro técnico, né? Um acidente de trabalho, é o destempero, né? Pois é. No caso, dois, né? Dois em Copa do Mundo. Nós temos histórias aí de jogador que tomou cartão bobo e ficou de fora de jogo importantíssimo. Você não queria o Zidane no seu time? Eu queria. Então, assim, eu vou passar a quem conhece melhor o torcedor do Flamengo, pra me ajudar. Vitor Sérgio Rodrigues, a torcida do Flamengo vai perdoar, já perdoou, não vai perdoar? Qual a sua análise? É assim, eu acho que a torcida do Flamengo hoje, ela é algo muito... Sempre foi, mas hoje tá muito marcado uma coisa heterogênea, que é a torcida do Flamengo da arquibancada e a torcida do Flamengo de mídias sociais, né? Tem uma diferença muito marcante em relação a isso. A torcida do Flamengo que foi arquibancada, no jogo seguinte, deu muito apoio ao Andréas, né? E o cartaz no jogo seguinte, nós perdoamos. É, que foi contra o Ceará e tudo. Tem um componente aí que é a sequência do Flamengo. Se o Flamengo entrar numa maré positiva e brigar e for campeão de alguma coisa importante nesse ano, e eu falo campeonato brasileiro e libertadores, talvez Copa do Brasil, eu acho que isso vai ser diluído. Agora, o Andréas, pelo que eu conheço da torcida do Flamengo, e eu frequento a arquibancada do Flamengo desde 1983, o primeiro jogo que eu fui na minha vida foi Flamengo e Santos na final de 83, eu acho que a margem de, não é de errar não, a margem de ter atuações ruins do Andréas, ela é muito pequena. Ela será muito pequena. O Andréas, aquele jogador que talvez o Gerson, porque, por exemplo, o Gerson, só pra pegar ele, ele tem um momento de má fase de 2019 pra cá, ele tem um momento de má fase. Inclusive, a final da libertadores do Gerson é terrível, é um dos piores em campo, por exemplo. E o time melhora quando o Gerson sai. Mas, se o Andréas tiver alguns momentos de má fase, como o Gerson chegou a ter, eu acho que pra ele vai ser muito duro, porque é uma falha muito pesada, né? É uma falha muito pesada. Dito isso, Jorge, respondendo a sua pergunta com o auxílio do VS, é uma permanência arriscada, né? Uma contratação, no caso, pra ele permanecer no clube arriscada. Pra todas as partes, né? Pra todas as partes. Então, assim, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros. Porque se eu fosse fazer conta com o meu dinheiro, eu não poderia comprar nem ele, nem ninguém. Mas, assim, acho um valor bem elevado pra um cara que vai ter uma tolerância mínima por parte do torcedor, por parte... Então, assim, por mais que eu ache o Andréas um bom jogador, eu acho ele um bom jogador. Eu não acho que ele é tudo isso que pintaram quando ele chegou, e nem esse jogador que falhou da final da Libertadores. Mas acho um valor bem alto pra você fazer uma contratação que vai ficar ali sempre te ameaçando. Esse é o ponto. Gostei do... Os certezas... Da diferenciação que o VSR fez entre galera da arquibancada e galera da rede social. Porque a gente sabe que na rede social o pessoal costuma ficar muito valente, costuma ficar muito rancoroso. Principalmente no Twitter. Principalmente no Twitter. Inconsequente. Costuma ficar muito inconsequente. Pô, ontem eu tava lendo um texto assim. Por que o... Eu nem gosto de falar, mas vou falar. Por que o Tiago Abravanel está sendo odiado... Não sei se era odiado o termo. Por que o Brasil está pegando ranço? A resposta é simples. Por que na rede social todo mundo pega ranço de todo mundo? Pô, pega ranço porque o cara dorme chupando o dedo, pega ranço porque o cara é palestrinha, pega ranço porque o cara acha que... Porra, todo mundo pega ranço de todo mundo. Se você conhecer alguém 24 horas por dia, você vai discordar de alguma coisa, você vai pegar um ranço, você vai pegar... Hoje em dia é tudo assim. Na rede social... Mahatma Gandhi, se estivesse no Twitter, teria errado ranço dele. A resposta é... Essa mídia social, essa mídia social específica, ela parece que foi construída para o ódio. Ela está calcada muito na diferença, no ódio, no rancor. O Twitter virou meio que uma coisa que as pessoas se alimentam nessa porra. As pessoas estragaram, as pessoas estragaram. Assim, porque... A resposta é objetiva. Por que o Brasil pegou ranço do fulano de tal? Porque o Brasil é chato pra caramba, porra. Porque os caras na rede social são chatos demais. Todo mundo pega ranço de todo mundo, deixa o saco de todo mundo. Então, na era que a gente está, é muito difícil o dirigente não se contaminar por isso. Porque é claro que arquibancada faz pressão, corinho, vaia, faixa, cartaz. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O jornalista que vai lá e faz o texto e mete o pau. Claro que o dirigente absorve isso. Só que nessa era de rede social, certezas, a carga disso é dez vezes maior. Porque está chegando a notificação do celular do cara, o cara está recebendo o direct, a esposa do cara vê, o filho, e mandam pra ele. Então, hoje, eu não estou nem entrando agora no mérito. A gente está entrando também, mas nesse ponto específico que eu estou levantando, por certeza, não é nem o mérito. Se é um acerto ou não a permanência do Andrés. É tentar uma discussão mais filosófica, assim, de como você lida com essa pressão, de como você tenta pelo menos se blindar. Não, eu vou tomar a minha decisão aqui, e depois ela vai se provar certa ou errada, mas eu estou indo na minha convicção. O clube está indo na convicção dele, e não no barulho que está sendo feito em teclado. Difícil isso hoje, né, certeza? Difícil. Mas é porque, assim, com o bala no pé, pô, antes da falha, o Andrés era muito elogiado, ele ainda é um bom jogador. Ele fez a torcida do Flamengo esquecer o Gerson, que era um negócio que eu achava que era impossível. Eu falei, não tem como vir outro cara que a torcida do Flamengo vai esquecer o Gerson, o Vapo, o cara que encantou ali, realmente, foi para a França depois. Então, assim, eu achava algo bem improvável, ele chega com o pé na porta, é um futebol envolvente ali. Só que, cara, eu, assim, eu posso falar, eu não sou flamenguista, né? Inclusive, eu fomento, querendo ou não, esse ódio do Andrés, que eu posto todo dia, assim, de anão, o gol que ele, porra, perdeu, não tem jeito. Mas, cara, assim, dos amigos meus, assim, das pessoas que eu vejo, muitas falam que nunca perdoariam, eu gosto de perguntar sobre isso, né? Fala, cara, e o Andrés, mano? E aí? Muitos falam, cara, nunca vou perdoar, mas o cara joga bem, né? Fazer o quê? Então, assim, eu acho que é uma decisão acertada do Flamengo, tá? Eu acho que o cara vai render, se o Flamengo for campeão brasileiro, campeão de qualquer coisa, vai ter dedo dele, obviamente. Ele não... Pô, é difícil de fazer o gol do título, pra ele não ser perdoado, é uma coisa muito utópica. Mas eu acho que o cara é muito importante, seria um dos melhores da posição do Brasil. Então, assim, eu acho que, pensando friamente, que é do jeito mais profissional, eu acho que tem que comprar o cara, o valor pode estar um pouco acima, beleza. Mas, assim, cara, eu acho que não tem pra onde correr, o cara é muito bom mesmo. Eu, se fosse flamenguista também, eu não perdoaria, mas fazer o quê? O cara joga muito. É, porque eu acho que agora, a partir desse episódio, dependendo do desdobramento disso, e da reação da torceira do Flamengo pra uma eventual renovação, a gente vai ter que estabelecer uma nova régua de tolerância de falha, né? Então, assim, até o medidor de falha, ó, a gente tolera... É, mas eu acho também que o VSR falou, que a régua dele de atuação vai ser acima do resto. Não tem como. Então, mas aí, beleza, o cara sabe que vai ter que conviver com isso. Tanto que, a partir do momento que ele falha, ele mesmo faz posts, né? Ele posta falando sobre isso, que ele vai ter que dar a volta por cima. No Charla Podcast, o Maurício Souza foi lá, né? Falando e tal, falou sobre o André, no jogo seguinte. Ele falou, cara, ele pediu pra jogar, ele falou pra jogar, eu não queria colocar ele em campo, porque eu falei assim, ô André, imagina o que você tá jogando. Porque lembra, o Renato Gaúcho tinha sido demitido, né? Imagina se você tá jogando mal, e eu tenho que te tirar com 20 minutos. Alguém é expulso, e eu tenho que te tirar. Não, não, vambora. Eu tô aí, vou meter a... Então, assim, pelo que ele fala, parece que ele entende o que aconteceu ali. Foi, de fato, foi um bagulho fatal, mas ele entende o que aconteceu. Imagino que, por mais difícil que seja, ele como é conseguir, assim, dar a volta por cima, ele, não que a torcida vai perdoar, mas ele, acho que consegue dar a volta por cima e jogar um futebol apesar do que aconteceu. Então, assim, querendo ou não, pra mim, bola no pé o cara tem, é uma compra acertada, porque o cara vai ser um dos melhores do Brasil na posição. Dito isso, eu vou continuar zoando, os rivais vão continuar zoando, o pessoal vai continuar tudo no pé, não tem pra onde fugir, cara.